TV Itaperuna.net, a sua melhor opção na internet. Boa noite, boa noite a todos, boa noite seus vereadores, seus funcionários dessa casa, todos que nos assistem pelas redes sociais, todos que nos ouvem pela 103FM e todo o plenário, o nosso funcionário aqui da saúde que está presente nesses dias. Representando o povo de Itaperuna e com a proteção de Deus, dou para o iniciado o trabalho da presente reunião. Solicito o vereador Carlin Peixeira que realize uma leitura do versículo da Bíblia Sagrada. Louvado seja o nome do nosso Senhor e do Salvador Jesus Cristo. Salmo de número 40. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu o meu clamor quando pedi socorro. Essa é a palavra da salvação. Solicito da segunda secretária que proceda a leitura da ata da reunião anterior. Boa noite. Ata da 31ª reunião ordinária do primeiro período ordinário da terceira sessão legislativa da Câmara Municipal de Itaperuna. Legislatura 2021-2024, realizada em 5 de junho de 2023, aos cinco dias do mês de maio do ano de 2023, às 18 horas e 35 minutos, com a presença dos seguintes vereadores. Paulo César da Silva, digno presidente do Legislativo. Carlos Assis Eufraz, digno vice-presidente. Marcos Alexandre Finamor, Rodrigues, digno primeiro secretário. E Cristiane de Oliveira Raposo, digno segundo secretário. A Lailton Ponte de Souza, Antônio Pedro Rosa, Adenilson da Silva Zacarias, Glauber Pessoa Bastos, Jefferson Ferreira, Francinei Luiz de França, Kele Maria Prudente dos Santos e Senei dos Santos Menezes. Portanto, 12 vereadores realizou-se a 31ª reunião ordinária do primeiro período ordinário da terceira sessão legislativa da Câmara Municipal de Itaperuna. Legislatura 2021-2024. Registrada a ausência do vereador Demir Cunha Peçanha, registrada a presença do ex-vereador Veranil Lacerda, feita a chamada pelo livro de presença e constatada a existência de número legal, o senhor presidente solicitou ao vereador Antônio Pedro Rosa que realizasse a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada. Em seguida, o presidente requisitou da segunda secretária que procedesse à leitura da ata da reunião anterior, que após lida foi aprovada por unanimidade. Em ato contínuo, o presidente solicitou ao primeiro secretário que procedesse à leitura do expediente da presente sessão, que constou do seguinte, do vereador Glauber Pessoa Basso, processo número 261, barra 23, encaminhando o projeto de lei que denomina a rua Edson Arantes do Nascimento, Rei Pelé, a rua situada entre a loja Pelética e a Igreja AD, restaurando e edificando vidas nos bairros Cidade Nova. Da vereadora Cristiane de Oliveira Raposo, moção de aplauso, número 128, barra 23, encaminhando moção ao senhor Edson Pereira da Silva. Do vereador Alaito Pontes de Souza, moção de aplauso, número 129, barra 23, encaminhando moção aos diversos servidores da 143DP, de polícia e indicação número 130, barra 23. E realize a construção de um redutor de velocidades quebra-mola na rua Alfredo Crespo Martins, em frente ao número 151, barra Cidade Nova, para conter os veículos que trafegam em alta velocidade, deixando os pedestres e moradores em situação de insegurança, ficando vulneráveis aos cenários de acidente de trânsito. Do vereador Paulo César da Silva, número 131, barra 2023, solicitando ao demute a permissão de área de estacionamento privativo ao RCPN Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais, indicação número 132, barra 23, solicitando a instalação de braços de iluminação pública. Do vereador Cineiro de Santos Menezes, processo 268, barra 23, requerendo a sua dispensa com membros da comissão permanente em que faz parte, quais sejam, comissões de finanças e orçamento, comissão de educação, cultura, saúde e assistente social, comissão dos direitos da mulher, da criança, do adolescente e do idoso, matérias em pauta para discussão na ordem do dia. Em ato contínuo, solicitou ao primeiro-secretário que verificasse se havia vereador escrito para as breves comunicações. Dela fazendo uso, os vereadores Jefferson Ferreira, Glauber Pessoa Basso, Francinei e Luiz de França. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, passou os trabalhos para a ordem do dia. Em segunda discussão, foi aprovado por unanimidade de votos na forma do artigo 144, parágrafo primeiro, inciso sexto, do regimento interno, o projeto de lei complementar que altera a lei 881, barra 2019, e revisa sua tabela de vencimento. Em única discussão, foi aprovado por unanimidade de votos na forma do artigo 154 do regimento interno, todas as proposições lidas no expediente. Quanto ao requerimento do vereador Sineiro Santos Menezes, no qual requerer a sua dispensa como membro das comissões permanentes, em que faz parte, quais sejam, comissão de finanças e orçamento, comissão de educação, cultura, saúde e assistência social, e comissão dos direitos da mulher, da criança, do adolescente e do idoso. Em atendimento ao artigo 49, inciso quinto, do regimento interno, o presidente procedeu à leitura na íntegra do processo e por unanimidade de votos foi aprovada a dispensa do vereador Sineiro Santos Menezes nas comissões permanentes descritas. Não havendo mais nada a deliberar, o senhor presidente encerrou a ordem do dia, em ato contínuo concedeu a palavra aos senhores vereadores para explicações pessoais. Logo após, a palavra foi concedida ao advogado do sindicato Marcos Vinícius Novaes de Castro, que ressaltou sobre a importância de ser encaminhado a esta casa de projeto de lei com cronograma de pagamento do FGTS, inclusive com comprometimento dessa gestão e a próxima com este pagamento, em acordo firmado na Justiça do Trabalho. Ressaltou sobre a lei que unificou o regime jurídico em nosso município e que dela constava a criação do plano de cargos e salários dos servidores do executivo. Solicitou que seja constituída uma comissão que haja a criação deste plano e assim haja mais segurança ao servidor municipal, já que o prazo estipulado para a criação da deferida comissão está esgotado. E, por fim, disse sobre a importância da cobrança relativa à revisão salarial do Poder Executivo. Em seguida, o presidente agradeceu ao presidente de todos, deu finalizado os trabalhos da presente sessão, marcando a próxima reunião para o dia 7 de junho do corrente ano, no horário regimental. Nada mais havendo a tratar, eu, Sra. S. Felizado Cândido, secretária-geral, digitei e subscrevo a ata que será lida, discutida e apreciada na reunião seguinte. A ata está em discussão, em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Solicido o primeiro secretário que proceda à leitura do expediente da presente reunião e da pauta da reunião seguinte. Boa noite a todos. Câmara Municipal de Itaperuna, pauta para a 32ª sessão ordinária do dia 7 de junho de 2023. Expediente. Projeto de lei nº 17 de 2023, de autoria do vereador Paulo César da Silva. Projeto de lei nº 18 de 2023, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal de Itaperuna. Projeto de lei nº 19 de 2023, de autoria do Paulo César da Silva. Projeto de lei nº 20 de 2023, autoria do vereador Paulo César da Silva. Projeto de lei nº 21 de 2023, autoria da Prefeitura Municipal de Itaperuna. Projeto de lei nº 22 de 2023, de autoria do vereador Paulo César da Silva. Projeto de lei nº 23 de 2023, de autoria do vereador Paulo César da Silva. Balancete da Câmara Municipal de Itaperuna nº 6 de 2023, de autoria contabilista. Licença médica nº 3 de 2023, de autoria da vereadora Queira Maria Prudêncio dos Santos. Moção de aplausos nº 137 de 2023, de autoria do vereador Paulo César da Silva. Moção de aplausos nº 138 de 2023, de autoria da vereadora Cristiane de Oliveira Raposo. Moção de aplausos nº 142 de 2023, de autoria do vereador Antônio Pedro Rosa. Moção de aplausos nº 144 de 2023, de autoria do vereador Francinei Luiz de França. Moção de felicitações nº 143 de 2023, de autoria do vereador Paulo César da Silva. Requerimento nº 139 de 2023, de autoria do vereador Alailton Ponte de Souza. Requerimento nº 140 de 2023, de autoria do vereador Alailton Ponte de Souza. Indicação nº 141 de 2023, de autoria do vereador Glaube Pessoa Bastos. Balancete do Fundo Especial da Câmara Municipal de Itaperuna, nº 6 de 2023, de autoria contabilista. Pauta para a 33ª reunião ordinária do primeiro período ordinário da terceira sessão legislativa da Câmara Municipal de Itaperuna, que será realizada no dia 12 de junho de 2023, no horário regimental. Expediente normal, proposições de diversos vereadores. Matéria em pauta para discussão na ordem do dia. Câmara Municipal de Itaperuna, 7 de junho de 2023. Considerando a dispensa do vereador Sineiro Santos Menezes, das Comissões de Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social e do Direito da Mulher, da Criança, do Adolescente e do Idoso, suspendo a presente sessão para a eleição do membro faltante dessas comissões. Esse pedido foi a pedido do vereador que ele saiu. Então, vou suspender a sessão para que a gente possa votar. Foram apresentados os nomes para a composição das comissões que saiu o vereador Sineiro. Comissão de Finanças e Orçamento, Carlos Assis Eufrasio. Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social, Jefferson Ferreira. Comissão dos Direitos da Mulher, da Criança e do Adolescente e do Idoso, o vereador Carlos Assis Eufrasio. Solicito autorização ao plenário para votação em Broco. Solicito ao primeiro secretário que realiza chamado nominal para os vereadores proferirem seus votos. Alô? Vereador França, seu voto. Vereador Antônio Pedro, seu voto. Vereador Sinei, vereadora Keila, vereador Glauber, vereador Jefferson, vereador Zacarias, vereador Carlinhos, vereador Lallar, vereadora Sargento Cristiane, vereador Paulo César, a favor, vereador Marquinhos, a favor. Então, está votado e vamos imporçar os membros das comissões já nessa reunião também. Então, acrescento, na Comissão de Finanças e Orçamento, membro, o vereador Carlos Assis Eufrasio, na Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social, membro também, o Jefferson Ferreira, e a Comissão de Direito da Mulher, da Criança e do Adolescente e do Idoso, o membro da Comissão Carlos Assis Eufrasio, substituindo o vereador Sinei, que fazia parte dessas comissões. Solicito do primeiro secretário verifique se existe vereador inscrito para fazer uso da palavra nas breves comunicações. Com a palavra, vereadora Keila. Quero dar o meu boa noite aqui a todos que nos veem pelas redes sociais, a todos os vereadores, a mesa, e quero dar uma boa noite a você, a servidor, que se encontra aqui nesta noite. Hoje a gente sobe nessa tribuna e vê vocês aqui, tem visto o que tem acontecido, e a gente fica muito triste, muito triste, porque é como vocês estavam falando, lá atrás, na época da pandemia, vocês tinham valor. O pessoal da área da saúde, o servidor público hoje, essa nota que recebemos aí hoje, como se não bastasse o atraso de quatro meses do RPA, hoje o prefeito assinou um decreto que é o número 7970 de corte de despesas, tirando o servidor efetivo, o direito como gratificação e hora extra. Tem servidor, ou seja, que vai passar fome com a sua família, tá tirando da boca dos seus filhos, da boca da sua família. Essas coisas entristecem muito a gente. O celular da gente, o celular de um vereador, ou a gente que tá na rua, onde quer que a gente esteja, é muito triste, gente. É muito triste. As pessoas chegam perto da gente, o celular, eu tendo o meu gabinete itinerante, os números, os pedidos que a gente recebe, a área da saúde, uma vergonha, o que tem acontecido na nossa cidade. As pessoas morrendo lá dentro, idosos. Tem coisas que as pessoas lá fora ficam escandalizadas. Escandalizadas. Um hospital hoje dentro da nossa cidade. Um hospital dentro da nossa cidade hoje, gente. O Hospital São José do Havaí. Hoje a gente passando, hoje essa vergonha que tá passando na nossa saúde. Hoje mais uma vez uma vergonha passando com o que tá acontecendo. A gente fica olhando pra vocês aqui em cima, a gente quer falar tanta coisa, tanta coisa, só que infelizmente é vergonhoso. É vergonhoso. Eu quero falar com vocês que vocês podem contar comigo, tô junto com vocês, tá bom? Pode contar comigo. Você sabe o que é isso daí que tá acontecendo? É reflexo de uma política lá de trás. De onde foi tirado do dinheiro, do povo, de vocês, que é direito de vocês. São pessoas que foram contratadas, gente demais, entendeu? Que hoje teve que mandar embora. São famílias hoje que tá aí que não tá recebendo. É isso que tá acontecendo. Agora vocês tão vendo, né? Agora lá fora as pessoas tão vendo. Aí quando a gente sobe aqui pra gente falar, a gente tá se mostrando. Quando a gente vai lá na UPA fazer um vídeo, a gente tá se mostrando. Quando a gente grava um vídeo ali embaixo, a gente tá se mostrando. Aí tem pessoas que vão nas redes sociais, soltam as coisas lá, mas a vereadora não é de subir na tribuna. Cadê a vereadora que não sobe na tribuna e que não fala? Isso aqui não tem necessidade de vereador ficar aqui em cima e pedindo aqui, não. Esses pedidos aí, não tem coisinha de rua, não. Isso aqui não é lugar disso aqui, não. O vereador tem que andar. Tem que andar na cidade, tem que subir morro, tem que descer morro, tem que andar em todos os bairros, distritos, acompanhar o que tá acontecendo. Tem que ir lá nas secretarias procurar saber o que tá acontecendo. Tem que cobrar dos secretários. Às vezes você não tá me vendo lá na secretaria que muitos vereadores estão lá todo dia, mas eu tô em contato com o secretário. eu tô sabendo das coisas que tá acontecendo, eu tô cobrando, eu tô indo atrás. Vamos abrir os olhos, gente. Eu quero falar pra vocês nessa noite que vocês podem contar comigo. Podem contar comigo. Isso aí é um absurdo, isso é uma falta de respeito hoje com vocês, com os funcionários públicos, tá? Eu peço desculpa muitas das vezes que a gente fala, né? A gente tem horas que a gente fala demais, as pessoas falam assim, a vereadora só sobe pra se exaltar. A vereadora só sabe falar alto, não. É porque a gente fica indignado com as coisas que tá acontecendo. Esses dias eu subi e falei que o prefeito deu ordem a um secretário de mandar e desmandar na cidade. Aí, será que esse decreto que tá aqui hoje, que saiu aqui hoje, número 7970, foi o prefeito ou foi o secretário? Quem será que foi? A assinatura lá embaixo é do prefeito, mas as ordens estão vindo de quem? Isso daí, gente, hoje vão ser mais de 5 mil funcionários prejudicados. Tá bom? Vão ser mais de 5 mil funcionários. É mais de 5 mil funcionários prejudicados, gente. Isso é uma vergonha. É uma vergonha. A gente ter hora que ter que ir lá mostrar na farmacinha, ir lá mostrar os remédios que tá faltando. Às vezes a gente vê, igual aqui, na hora que a gente chega na câmara, a gente vê várias pessoas aqui embaixo, não vê? Ali na concha acústica, aqui embaixo. Gente, essas pessoas que estão na rua, às vezes eles estão vendendo uma paçoca, que estão te oferecendo alguma coisa lá no sinal. Sabe por quê? Às vezes é até para comprar um remédio para eles, porque muitas das vezes não tem o remédio. Muitas das coisas foi assim, foi tirado deles, o direito deles. Aí tem hora que eles têm que fazer isso daí para conseguir um dinheirinho para comprar as coisas para eles. Entendeu? Por enquanto é só. Pode contar comigo, estou aqui à disposição de vocês. Por enquanto é só. com a palavra o vereador Glauber. Boa noite, presidente, boa noite, mesa, colegas vereadores, imprensa, público presente, todos que estão aqui nos acompanhando pelas redes sociais e também pelo plenário. Não vou citar o nome de ninguém para não cometer nenhuma injustiça, mas sinto-se todos cumprimentados. Antes de eu entrar no assunto que importa, mais importante dessa noite, eu não posso deixar de falar que essa semana foi vinculado também que as crianças que fazem tratamento a um tratamento lá na Itamed, que é uma clínica conveniada com o SUS, estariam encerrando o atendimento dela até o dia 30 por questões de pagamento. E eu estive hoje na clínica Itamed, estive também conversando diretamente com as pessoas competentes para resolver e foi garantido tão quero tranquilizar você, mãe, você, pai, que tem o seu filho especial que faz o tratamento na Itamed, pode ficar tranquilo, seu filho não vai ficar, a clínica não vai fechar, o tratamento vai continuar e eu tenho certeza que os compromissos serão honrados porque nós colocamos ali a nossa disposição à frente para ajudar essas mães e pais que estão ali preocupados com o tratamento do seu filho. e também quero falar para você, mãe e pai de criança autista ou de deficiente física ou intelectual, também que a ecoterapia que está paralisada no momento, o vereador Glaube, junto com os demais vereadores, estará trabalhando dia e noite para que a ecoterapia volte ao funcionamento o mais rápido possível, porque um dia que falta o tratamento para essas crianças, é um dia que fica a criança desregulada a semana inteira dando um certo cuidado especial. Então, deixo aqui registrado para você, mãe e pai, do grupo de apoio de pais e pessoas autistas de Itaperuna, que nós estamos trabalhando firme para reverter essa situação. Sobre os servidores, obviamente, a casa está cheia hoje e eu quero reafirmar aqui um compromisso que eu firmei com vocês desde que eu entrei aqui. Então, o vereador Glaube não tem nenhum questionamento dos servidores com o vereador Glaube, porque em 2020, alguns aqui vão lembrar, foi transformado o imposto de vocês para descontar o RPPSI de 11% para 14%. O único que votou contra foi quem? Fui eu. Algumas pessoas lembram. O presidente era o Sinei e o vereador Glaube foi o único vereador que votou para não descontar de 11% para 14%. Eu votei contra e não deixei, fiz a minha parte. E também, não posso deixar de lembrar que na audiência pública, alguns aqui deveriam estar presentes, eu fui o vereador que cobrei o plano de cargos e salários para que eles estejam sendo contemplados. Então, aqui nós aproveitamos a oportunidade que o plano de cargos e salários também está embutido nessa reforma que tem que vir para a Câmara, porque o vereador Glaube junto com demais vereadores também se posicionou. E eu quero deixar bem claro para todo servidor aqui hoje que pode contar com o vereador Glaube também, em qualquer circunstância, se o decreto for consumado, porque, por enquanto, só foi divulgado em rede social, eu não fui convidado para reunião nenhuma, não participei de reunião nenhuma e não vi, não está no site da Prefeitura, o decreto em si está na rede social da Prefeitura, é disponibilizado lá. Então, o que vai ser feito após isso, esse decreto ser formalizado, porque até o momento ele não está formalizado nos trâmites legais, até isso o servidor pode contar com o vereador Glaube. E eu tenho certeza que a casa aqui tem condições também, através da mesa diretora, de tomar as decisões em conjunto com os demais vereadores para proteger o servidor, tanto da educação quanto da saúde, assistência social, todo servidor, desculpe, era melhor nem ter citado as áreas para não esquecer de ninguém. Mas eu gostaria que vocês soubessem. Pode contar com o vereador Glaube, o vereador Glaube, sempre desde que esteve aqui, nunca decepcionou os servidores e não vai ser hoje. Contem comigo, boa noite. Eu quero convidar para fazer parte da nossa mesa o representante do CEP, o Luiz Borracha, e também o nosso ex-vereador, Veranil Lacerda. Não haver mais vereador inscrito para fazer uso da palavra, praça de trabalho para a ordem do dia. Em se tratando do pedido de ruas aqui, que eu fiz esse pedido, só que na época o dono do loteamento passou o nome errado do loteamento, loteamento aeroporto, então a gente vai repetir o pedido de nome dessas ruas, por causa do nome, já foi feito o pedido ano passado, mas o loteamento estava errado e a Prefeitura pediu para que consertasse o nome. Projeto de lei 23, requerente Paulo César da Silva, data 6 de 6 de 2023, projeto de lei fica denominada Rua Saulo Vibenino Coelho, a rua projetada é localizar loteamento 3N, empreendimento limitada nessa cidade, as comissões. Também, projeto de lei 22, projeto de lei fica denominada Rua Verador, Rosalvo da Costa Machado, a rua projetada D, localizada loteamento 3N, empreendimento limitada nessa cidade, as comissões. Projeto de lei número 21, projeto de lei que fica denominada Rua Ney Coutinho, a rua projetada C, localizada loteamento 3N, empreendimento limitado nessa cidade, as comissões. Projeto de lei número 20, projeto de lei fica denominada Rua Elielso da Silva Souza, a rua projetada B, localizada loteamento 3N, empreendimento limitado nessa cidade, as comissões. Projeto de lei 19, projeto de lei fica denominada Rua Missionária Irmã Maria Francisco da Silva e Silva, a rua projetada A, localizada loteamento 3N, empreendimento limitado nessa cidade, as comissões. Projeto de lei número 18, mesa diretora da Câmara Municipal do Itaperuna, projeto de lei revoga a lei 864, de 21 de maio de 2019, da Outras Providências, as comissões. Projeto de lei 17, projeto de lei que fica denominada Rua Abigail Teixeira Pinta, a rua com início na Avenida Orolana e término no terreno do senhor João Tinoculanes às comissões. Balancete da Câmara Municipal de Itaperuna, requerente contabilista. Emenda em caminha, balancete de receita e despesa da Câmara Municipal de Itaperuna relativo ao mês de maio de 2023, acompanhado dos extratos bancários e conciliações bancárias às comissões. Balancete do Fundo Especial da Câmara Municipal de Itaperuna, requerente contabilista. Em caminha, balancete contábil de maio de 2023 do Fundo Especial da Câmara Municipal de Itaperuna às comissões. Moção de aprovado 01.37.2023. Proponha cá a mesa na forma regimental após ouvido plenário que seja encaminhado moção de aprovado pelo grande trabalho que faz na Escola Oscar Jerôme o seguinte funcionário. Equipe administrativa e pedagógica. Diretor-geral Pedro da Silva Rodrigues. Diretora adjunta, primeiro turno, manhã, Débora Ramos França Barreto. Orientadora pedagógica, primeiro turno, manhã, Bruna Gomes Mato. Diretora adjunta, segundo turno, Renata da Silva Costa. Orientadora pedagógica, segundo turno, tarde, Maria Cristina Palotti Paiva. Diretora adjunta, terceiro turno, noite, Fabiana Aparecida Vigo Paes Garcia. Orientadora pedagógica, terceiro turno, noite, Luciane Oliveira Campos. Secretária escolar, Lívia Alves Martins. Funcionária com mais tempo de serviço, professora, Jussara Monteiro Neves Pimentel, 30 anos, Lúcia Helena Guiar Esperidion, professora auxiliar da Secretaria, de 32 anos, Lídia Mara Leite Cordeiro, professora, 35 anos, equipe de apoio e cozinha, Célia Romildo da Costa Fortini, 33 anos, João Batista Ferreira, 28 anos, Lúcia Helena Ferreira Galoni, 30 anos, Maria Tereza Pinto da Silva, 32 anos, Nilma Rodrigues Duarte, 35 anos, Solange Silva Souza, 33 anos, Valmir Bastos de Oliveira, 35 anos, Zuleika de Souza, Menezes, 31 anos, Sala das Sessões, 5 de junho de 2023, Vereador Paulo César da Silva, está em discussão, em votação, seus vereadores que aprovam, Menezes como estão, aprovado. Moção de aprovados, número 01, 38, 2023, o vereador infracinado propõe a mesa na forma regimental, após ouvir do plenário, que seja presente moção de aprovados e caminhadas policiais militares do 29º Batalhão, capitão PM RG 55 139. Elias Braga Furtado, segundo tenente PM, RG 79 277, Alto da Silva Soares Vira, segundo sargento PM, RG 83 mil, Alcindo Botelho Costa, segundo sargento PM RG 82 690, Geovante Giovanni Meirelles Salles, terceiro sargento PM RG, Dauta Vieira Pacheco, terceiro sargento Maxwell de Oliveira Melo, a policial civil inspetora Sirlene Oliveira e subtenente PM Manuel Vertente da Silva C. Júnior, Sala das Sessões, 5 de junho de 2023, vereadora sargento Cristiane, está em discussão, em votação, seus vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Requeira a casa, após o plenário, que seja encaminhado, excelentíssimo senhor prefeito, seguindo a reivindicação, que seja encaminhada a essa casa de leis a cópia da ata da última eleição do Consórcio de Saúde do Noroeste, Cospinó, BN 2023-2024, cópia de constituição da comissão de licitação baseada na nova lei 14.133, cópia da nomeação do pregoeiro e equipe de apoio, bem como do presidente da comissão de licitações e demais comissões constituídas para o BN em empígrafe, juntamente com as cópias de devidas publicações das mencionadas atos nos órgãos oficiais de publicação, salas das sessões, 5 de junho de 2023, vereador Alayuto Pôr de Souza, está em discussão, em votação, seus vereadores que aprovam, ministro como estão, aprovado. Indicação, e queira a casa, após o plenário, que seja encaminhado, excelentíssimo senhor prefeito, junto à secretaria competente, seguindo reivindicações, que realizem regime de urgência, a higienização, manutenção do chafariz localizado no calçadão em frente à loja cheque mega histórico, uma vez que o mesmo encontra-se desativado e com volume de água considerável, tornando-se, de fato, um ponto de proliferação do mosquito transmissor de dengue e chikunguia. Sala das sessões, 5 de junho de 2023, vereador Alayuto Pôr de Souza, está em discussão, é em votação, se os vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Indica a casa, após o plenário, que seja encaminhado, seletivo, seu prefeito, seguindo de reivindicações, a criação do feirão de trabalho destinado às pessoas com deficiência com transtorno de espectro autista, Téa, para que haja a inclusão desses candidatos às oportunidades de emprego e auxiliar no cumprimento da Lei nº 8.213, de 91, os direitos conquistados pelas pessoas com deficiência precisam ser preservados e ampliados. Para tanto, é de fundamental importância a mais ampla articulação e união dos esforços dos diferentes segmentos da sociedade, com especial destaque para o patagonismo das próprias pessoas com deficiência. O momento é de conscientização da luta anticapacitista e celebração deste movimento. Pensando nisso, faço essa indicação para que todas as empresas parceiras participem nessa grande ação que vai reunir as entidades do município para incentivar a inclusão social e o profissional da pessoa com deficiência e reabilitar do Instituto Nacional de Seguridade Social e INSS no mercado de trabalho. Sala das Sessões, 5 de junho de 2023, vereador Grau Pessoa Barça, está em discussão, em votação. Seus vereadores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Moção de aprovado. Vereador infracinado, proponha a mesa na forma regimental, pois ouvido para a Nara, que seja a presente moção de aprovado e o caminhado aos PM Sargento Daniel Miranda da Silva e o Cabo Danilo Macri da Silva, pois na mara do grado, do dia 30 de maio, debaixo de chuva, a guarnição em apoio à defesa civil municipal realizou com afinco a nobre missão de servir e proteger, fazendo a segurança da equipe de recolhimento e, mesmo não sendo a função dos mesmos, ainda ajudou no recolhimento de animais, sem a presteza dos mesmos, não seria possível tal recolhimento. Isso aconteceu na BR-356, nas imediações do retiro do Muriáé. Sala de sessões, 5 de junho de 2023, vereador Antônio Pedro Rosa. Está em discussão, em votação. Seus vereadores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Moção de felicitações, 01-43-2023. Aponha a casa, pois ouvido para a Nara, que seja encaminhado ao casal Antônio José Matos da Silva e Dereni Gomes da Silva. Moção de felicitações pelos 50 anos de casamento. Desejo voto de muitas felicidades ao casal. Sala de sessões, 6 de junho de 2023, vereador Paulo César da Silva. Está em discussão, em votação. Seus vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Moção de aplausos. Proponha a casa, pois ouvido para a Nara, que seja concedida a moção de aplausos ao aluno da Rede Municipal de Ensino Daniel Ribeiro Faria pelo recebimento da medalha de ouro na edição 2021 da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Um aluno itaperonense da Escola Municipal Henriette Muniru, chamado Daniel Ribeiro Faria, alcançou uma conquista notável receber a medalha de ouro na edição 2021 da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Sua dedicação e habilidades matemáticas excepcionais os destacaram entre as participações de todo o país. A OMEBEP é um dos maiores concursos de matemática do Brasil e busca estimular o interesse e o estudo dessa disciplina nas escolas públicas. A competição envolve milhares de estudantes talentosos e desafios com problemas matemáticos complexos. Em reconhecimento da sua realização, Daniel foi convidado a participar da cerimônia de homenagem à entrega da medalha. A cerimônia é um momento de celebração e reconhecimento dos estudantes que destacam na OMEBEP. Sala das Sessões, 6 de junho de 2023. O vereador Francinei Luiz de França está em discussão. É em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Faço os trabalhos para explicações pessoais. Algo ver. O vereador Sinei, com a palavra. Quero cumprimentar a mesa diretor, na pessoa do presidente, todos os vereadores aqui, munícipes aqui presentes, servidores da casa, internautas, rádio, todos que nos assistem. Hoje, pela manhã, eu estive na prefeitura para resolver um assunto, vereador Marquinhos. E o vereador Carlinho Peixeira me comunicou que teria uma reunião com o prefeito e o secretariado e a gente ia participar. Na verdade, a gente nem foi convidado oficialmente para ir nessa reunião, onde o prefeito comunicou ao secretário e alguns vereadores a situação do município e como se encontra. E está sendo elaborado um decreto de redução de gastos, de condigente. E na hora, na reunião que eu participei, eu me levantei e falei que eu era muito contra, já fiz que o senhor estava lá, que eu era contra prejudicar os servidores por causa dessa situação. Nós sabemos por que chegou nesse ponto, mas agora não adianta mais chorar pelo leito derramado. Tem que resolver. Mas o servidor não pode se prejudicar, do vereador Zorelli, pelo que está acontecendo. Tem outra maneira de reduzir gastos. Igual, por exemplo, ele fez secretários, parar de andar nos carros oficiais, diminuir as empresas que presta serviço, para a gente passar por esse temporal. E a gente procurou durante o dia, depois a gente veio na prefeitura, com o secretário de governo, junto com alguns vereadores, e expondo a nossa opinião, o que a gente pensava a respeito disso. A gente sabe que nós estamos vivendo hoje um colapso na prefeitura financeiramente, na saúde, talvez que nunca viveu isso. A gente nunca viveu esse momento que a gente está vivendo hoje. Servidores que estão três, quatro meses sem receber, secretarias que pagam primeiro do que a outra, dentro de RPA, que alguns recebem e outros não recebem. Então a gente é ciente de tudo o que está acontecendo. E a gente, até agora, se os senhores estão aqui, que estão nos assistindo, não publicaram o decreto ainda. Já houve, depois do anúncio do decreto hoje lá, já esteve até mudanças. Eu acredito que, talvez foi ter um erro do departamento de comunicação ter soltado aquele decreto, ou até uma providência, não, eu sei que soltou, ou até uma providência de Deus para poder a gente, porque se soltou, se vocês em Cuba ficar quietos, vereadores e os servidores, eles vão publicar na segunda. Então nós temos até segunda-feira para nos unir, para conversar, tentar resolver de outra forma. Nós temos dois deputados na cidade, onde pode estar trazendo recursos para aqui. Nós temos o nosso governador, que teve quase 80% dos votos em Itaperuna. Nós temos muitas pessoas, que a gente pode estar, enfim, eu tenho seis anos e meio de mandato, mas me lido na política há muito tempo. Eu nunca vi uma situação como essa, eu nunca vi um, nós perdemos entes queridos, dia após dia, por uma falta de atendimento, por uma falta de responsabilidade. Nós não estamos aqui para falar quem é o culpado, quem está recebendo, quem não está pagando. Nós sabemos muito bem que todos os dois lados estão deixando a desejar. mas nós não podemos esquecer que a gente lida com vida. Eu recebi várias mensagens essas semanas falando sobre, tem servidores, por exemplo, na saúde hoje, os dentistas, os motoristas do transporte e o pessoal da ambulatória pediátrica, o vereador Marquinhos, eles estão indo para três meses sem receber. Os outros vão virar agora semana, mas dois meses sem receber. Então a gente não, e o que mais me espanta, vereador França, é que tem dinheiro na Secretaria de Saúde. Nós temos mais de oito milhões de reais em caixa hoje. Então precisa de ter, ver como vai fazer, talvez chamar o Ministério Público junto lá, mas poder conversar para ver como vai ser feito isso. O que a gente não pode é deixar o servidor sem receber. Nós temos que, não adianta só pagar o hospital, tem que sentar, conversar com ele, ver o que precisa ser feito. Talvez essa Câmara pode fazer uma comissão, vereador presidente, para ir direto ao secretário de Saúde do Estado do Rio para cobrar essa situação, tentar marcar audiência para a gente poder resolver isso. Mas eu quero dizer mais um, deixar bem claro para o servidor do município, que eu recebi várias mensagens de carinho e de cobrança hoje. Saber da nossa, a gente, a nossa bandeira, uma das principais, foi sempre defender o servidor municipal. A gente ainda não tem, ainda, por lei, decretado, assinado e publicado, o decreto que faz esse corte, que faz essa mudança. Nós vamos trabalhar até segunda-feira com o prefeito, com o secretário, para tentar eles voltarem atrás e não fazer isso. Protegendo os servidores, que a gente já vive um momento que não tem revisão salarial e ainda nós estamos correndo o risco de não ter revisão salarial e ter redução de salário. Não é momento disso, as coisas estão aumentando, as famílias estão precisando. Então, quer dizer que todos os vereadores aqui estão cientes do que está acontecendo e já começaram a conversar hoje com os governantes para tentar resolver isso. E nós vamos estar cobrando em cima disso. Percebendo que o nosso presidente também esteve junto lá hoje e eu não vou me prolongar muito aqui, porque o meu tempo já acabou, mas eu quero dizer que nós vamos estar brigando por vocês igual sempre fez. Nós não vamos deixar eles prejudicar vocês, porque uma vez que prejudicou os servidores da educação, nós, vereador, reunimos e derrubamos o decreto deles. E nós estamos aqui para isso, para defender vocês. Boa noite. Boa noite. Boa noite. com a palavra o vereador Carlin Peixeira. Aqui, agora deixa o vereador Carlin falar aqui. Fala, Carlin. Boa noite, presidente, mesa diretora, amigos vereadores, obrigado pelo carinho, amigos vereadores, funcionários desta casa, na pessoa do meu amigo, Luiz Borracha, que sempre está lutando pela Secretaria de Educação ali, a pessoa do CEP, cumprimento a todos os presentes esta noite. Presidente, já vem bastante tempo, vai para seis meses, eu estive até hoje lá falando com o Marco Antônio, o Sinei estava presente, os outros vereadores também estavam, e ele chegou a citar que várias vezes eu estive junto com ele, com o procurador, procurando os direitos dos funcionários da Prefeitura Municipal de Itaperuano sobre o reajuste que até hoje não tinha vindo para esta casa. Quero dizer que, assim como os demais vereadores, essa notícia que foi falada hoje na reunião foi até pego de surpresa, porque a nossa intenção é querer ouvir que eles iam receber o reajuste, não era tirar direitos que eles têm. E esta casa, se tiver alguma coisa legalmente, o procurador já está analisando, não foi publicado ainda, o DECOM errou, porque tinha que esperar publicar só, não foi publicado, pode até voltar atrás e tirar, como o Sinei falou ali, então houve uma falha do DECOM, lá na pessoa, não sei quem é um responsável, mas errou. E dizer que a Câmara Municipal sempre esteve do lado dos servidores, estamos do lado, sempre esteve, sempre esteve, a Câmara não tem um que puxa nada. Toda matéria que chega na Câmara vai para as comissões, reajuste do ano passado, as comissões avaliou, aprovou, não aprovamos porque o prefeito ainda não mandou e agora surgiu essa outra situação. E dizer, como o Luiz Borracha está aqui presente, ele sabe, semana passada nós falamos sobre a Secretaria também de Educação que está se esperando e uma outra questão, Sinei, se tem 8 milhões que você está falando aí, o secretário está dando calote nos outros, então, ele tem que pagar o pessoal. Então, nós vamos procurar o secretário, se tem 8 milhões em conta, você está dizendo que tem, ele tem que pagar. Oi? Vamos convocar para ele vir aqui à casa então, não tem problema nenhum. Porque se tem o dinheiro tem que pagar, não só os servidores, mas os RPA também trabalham, tem seus direitos também. As UBS não pararam, os postos não pararam, a UPA não parou, o PU não parou, tem vários RPA que trabalham ali também, que assim como a senhora ali falou, merecem também respeito. Então, a Câmara Municipal, de forma alguma, fica contra servidores, de forma alguma. A gente está aqui do lado do povo, só que o decreto vai ser analisado, nem foi publicado, e dizer a todos os servidores que estão aqui esta noite, pode contar com o vereador Carlinhos Peixeiro. Nós fomos eleitos para isso aqui, para representar vocês. A gente não estamos omissos, tivemos uma reunião hoje, cobramos do secretário de saúde, mas, queremos, já que o vereador Sinei propôs, o vereador Glaube, vamos convocar o secretário para estar dando explicações aqui nessa casa, a respeito até desse dinheiro que está lá, se não pagou, não entendemos por que ainda não pagou o salário de vocês. E dizer, presidente, é só isso, uma boa noite a todos. Marquinhos, está lá, com a palavra, o vereador Lala. Com a palavra, o vereador Marquinhos, de retiro. Boa noite, vereadores, boa noite toda a mídia, boa noite todos os servidores que estão aqui presentes. Primeiro é parabenizar vocês pela união, como sempre, e buscando direito do que, de fato, realmente é de vocês. Nunca, aqui nesta casa, não me lembro de algum vereador, estou aqui seis anos e pouco, de ter votado e ter lutado contra servidor público. não é desta vez que esses vereadores também vamos estar contra vocês. Assim, exatamente, assim, assim, como estamos aqui, é porque hoje vocês estão vindo aqui nesta noite, mas todas as sessões, todos os vereadores estão debatendo e cobrando os secretários, cobrando o prefeito, a regularização dos pagamentos, principalmente aí do pessoal do RPA que estão trabalhando, gerando verba para o município e tem RPA de até quatro meses sem receber, passando necessidades, passando necessidades em sua residência. e não é e não será contra o concursado, contra vocês que fazem, de fato, a máquina girar, que esta casa vai estar contra. Então, essa ação que o prefeito, o executivo, está tomando, que ainda, na verdade, não foi publicada, parece que foi um erro da mídia ter colocado antes da publicação, ela não foi publicada ainda, mas como o vereador Sinei já falou, Glaube falou, Carlinhos falou, o que esta casa puder somar com vocês, vocês podem ter certeza que estaremos juntos. Tivemos também, a respeito do valor que o Sinei comentou, é que está em caixa da saúde, a gente vai estar somando forças, Carlinhos, e pedindo explicações também ao nosso secretário de saúde, a gente tem certeza que ele tem alguma explicação para poder estar, não só para os servidores, como para esta casa, e também para todo o município, deixando de efetuar o pagamento dos servidores, deixando de efetuar o pagamento para os servidores, para os colaboradores da casa, deixe de girar verba para todo o município, prejudica todo o município, desde a residência de vocês e também os comércios, funcionários dos comércios, e a gente já começa a ver situações mais complexas na cidade. Então, conte com o meu apoio, conte com a nossa força, se depender de qualquer situação desta casa aqui, com certeza, não será hoje que estaremos votando contra vocês. Tivemos uma reunião também no hospital hoje, né, Lala, diversos vereadores buscando informações, esclarecimentos a respeito da saúde da nossa cidade, em relação ao PU, UPA, município, os municípios vizinhos, e também ouvimos lá o doutor Eugênio, e vamos buscar também junto ao Luizinho, que é o secretário do Estado, junto ao Murilo, junto ao Jaíbe Tencu, temos dois representantes lá em cima, eu acredito que tem outras formas para poder estar trabalhando a redução desses gastos no município, outras formas de estar diminuindo esses gastos e não prejudicando os servidores. E também vamos estar buscando com os nossos representantes maiores alguma forma de resolver a respeito também do nosso hospital aqui da cidade. Conte comigo. Boa noite a todos. Com a palavra o vereador Lala. Aqui. Vamos deixar o vereador falar depois, vocês podem falar de novo. Para o vereador Lala. Senhor presidente, senhores vereadores, pessoas que nos honram com a presença, boa noite a todos. Em primeiro lugar, parabéns, vocês estarem aqui reivindicando os seus direitos. Nunca era para estar acontecendo isso. A gente sente muito que a gente também é pobre, a gente sabe a dificuldade que tem da pessoa do salário atrasado. Então, parabéns, desde já. eu quero dizer a vocês, pelo que eu ouvi dos vereadores, você não vai acontecer esse decreto, não vai acontecer. Porque se ele fizer, a gente, a gente pode impedir através de decreto aqui na Câmara. Então, não tem desculpa para os vereadores que estão aqui. não tem desculpa. Entendeu? Então, é isso que eu já posso, desde já, garantir vocês, devido à fala dos nossos vereadores aqui. Que a gente tem como promover um decreto e derrubar o dele. Então, pode ficar tranquilo, não vai acontecer porque a Câmara já tomou compromisso com vocês e eu estou junto. Certo, povo? Então, senhor presidente, eu até quero agradecer, senhor presidente, a presença de seis vereadores lá no hospital hoje, uma reunião produtiva onde a sargento, o Marquinho, o Zacaria esteve presente, eu, o Carlinho, porque Amanda estava lá, inclusive Amanda semana que vem vem de volta, né? É, é também uma vereadora guerreira. Então, senhor presidente, nós vimos uma situação lá no hospital e esses vereadores, eu tenho certeza que vão tomar providência sobre o que está acontecendo. Nós não vamos revelar ainda, mas nós já estamos com tudo que a gente tem que fazer de bom para a saúde da nossa cidade. Então, eu acredito e confio nesses vereadores porque eles estão aqui e vocês acabam é porque vocês votaram em nós, senão nós não estaríamos aqui. e eles não vão querer perder a próxima eleição. Verdade? Então, então é fato isso aí. Então, eu quero dizer também, senhor presidente, a situação não tem remédio e vem o dinheiro, a situação do RPA vem o dinheiro e não paga. Eu não entendo, eu não entendo por que que o dinheiro da saúde vem, vem mesmo, é o dinheiro que não falta e não é pago o pessoal da saúde. Entendeu? Então, isso é, eu estava tentando e adivinhando essa situação que está acontecendo hoje há quase um ano atrás, porque antigamente, vocês lembram, não passavam meus requerimentos nessa casa para me fiscalizar, não passava, não passava. os vereadores impedia, porque ordem do executivo, ordem do prefeito. Hoje não, hoje os vereadores estão vindo e estão juntos, vamos fiscalizar tudo e vamos trazer o melhor para a nossa cidade, porque não é necessário fazer isso com os servidores, não, para poder arrumar a cidade, não. É só ir aonde o dinheiro maior está saindo para algum lugar. É, é só ir aonde. Tem uma empresa fantasma aí que foi, levou 2 milhões e 219 e nem veio aqui na cidade. Não, mas já está no Ministério Público, eu tenho certeza, eu tenho certeza que o doutor Matheuso já está tomando providência. Eu tenho certeza que a justiça é nossa, vai acontecer, demora um pouco, mas vai acontecer. Então, e tem firma aí que diz, que ganha 853 mil reais e ninguém vê limpar a canaleta por aí, que eu não vejo ninguém ver. Essas firma que tem que eliminar esse dinheiro, que tem que eliminar esse dinheiro. Não é pegar o dinheiro do servidor para pagar as contas que eles aprontam lá para a eleição, para tudo, não é? Não existe isso, não. Quem vai pagar quanto é servidores? Não existe. tem uma pessoa aí que fala assim, eu gosto de ir para a propriedade, para a roça ao sábado e domingo. Está lá na fazenda deles lá. E o povo está aí, sofrendo sem o pagamento. Então, gente, parabéns mais uma vez para vocês que estão correndo atrás dos direitos de vocês. Porque nós também aqui, se não tiver vocês pedindo, cobrando, aí, malandro, é complicado. É complicado porque o executivo, o prefeito, é mais forte. E eles têm disposição e são maldosos. Enquanto eu chamei de covarde, eles são covardes, estou mostrando aí, é irresponsável e covarde esse governo. É uma covardia. Hoje você, a gente paga aí 44 reais numa quentinha para o UPA de uma firma que não fica sem receber. E uma quentinha poderia pagar 20 reais, 15 reais. Não poderia? Você acha que uma quentinha pode valer 44 reais? Então, é isso que a gente tem que mostrar o prefeito, o prefeito tem que ir no lugar certo. Impedir que esse dinheiro seja gasto indevido. Aí, gastam um dinheiro indevido, durante dois anos, gastaram 168 milhões de UPA, sem dizer necessário. E os UPA que trabalham estão aí sem receber. Então, está aí. Aí, agora, vem querer aplicar a conta em cima do servidor? Brincadeira. E nós não vamos deixar, não é, Carlin? Não vamos. Nós não vamos. Não vai acontecer isso. Pode ter certeza que nós, junto agora, já vi que os vereadores estão dispostos a ajudar e pode ficar tranquilo. Quero que Deus abençoe a todos, que vocês tenham paciência, que não vai acontecer isso e Deus está no controle. ali. Não, e está certo se não receber a saúde, por exemplo, eu nunca vi a saúde passar do dia 28, 30 para receber. Hoje, já é certo. Governo nenhum. Governo nenhum. Verdade. Não. Verdade, mas, mas vocês estão alertando, vocês estão alertando os vereadores agora e nós vamos atrás disso. Vereador. Tudo bem, gente, acabou meu tempo, mas eu quero só pedir a Deus, para Deus confortar nós todos e para a gente saber resolver esses problemas aí e vocês, fiquem com Deus todos vocês e boa noite. Com a palavra a vereadora Sargenta Cristiane. Boa noite, boa noite, presidente, todos aqui que estão presentes. Toda vez que um funcionário vê essa casa, a gente nunca deixou de atender. A educação foi que veio aqui mais vezes, Zé Luiz está aqui de prova e é muito fácil subir aqui na tribuna e falar, mas na hora de correr atrás junto com o sindicato, Zé Luiz está de prova aqui, eu não vi todos os vereadores nas reuniões, não, você viu, Zé Luiz? Pois é, então, vocês olhem direitinho, porque subir na tribuna aqui para falar, para ser aplaudido por vocês, é fácil, eu quero ver e, e atrás, como a gente foi, como a gente brigou e o pessoal da educação recebeu. e... Olha só, pera só, vereador, vereador, na hora que o vereador estiver fazendo, não pode fazer interpelação, depois vocês podem fazer movimento, você viu que eu estou deixando tranquilamente, porque eu estou vendo que vocês estão sendo ordeiro e a gente, vocês estão aqui representando, com certeza, a gente respeita, mas aí, quando o vereador estiver falando, não pode ter interpelação do público, senão a reunião não continua. Eu sou a favor do que foi falado aqui, se tem funcionário que não trabalha, que tire tudo dele, então, que faça até a ocorrência para que ele seja mandado em justa causa. Então, o secretário tem que avaliar, ele tem que ver, porque o secretário sabe quem está na pasta dele, quem trabalha, quem não trabalha, se acontece como está sendo falado aqui. Então, que o secretário avalie todos os seus funcionários, preste conta de todos os seus funcionários e tire desse funcionário, então, e não daquele funcionário que trabalha e que realmente precisa ser valorizado. Porque o funcionário que trabalha, ele precisa ser valorizado. claro que ele precisa ser. Agora, o que eu quero alertar para vocês é porque na hora das reuniões que eu só não fui em uma porque precisei viajar e deixei ainda falado com o pessoal da educação, eu fui em todas. Eu corri atrás em todas as reuniões e pode perguntar a todo mundo da educação porque eu estava lá firme com eles. Agora, faça eu subir aqui na tribuna e falar palavras bonitas para vocês ouvirem. Ah, que está junto, que está junto. está junto aqui, na fala aqui, e lá, na hora da reunião, e na hora de ir lá, cobrar. É isso que vocês têm que avaliar. Bater palma só porque falou bonito aqui não adianta não. Eu sou muito reta. Entendeu? Aqui, olha só. Isso aí. não pode, gente, não pode interpelar, depois vocês podem falar, mas agora não. Vocês podem contar com o nosso apoio, se precisar ir, nós vamos. A gente não ficou em ciente que o decreto foi publicado, então, se for publicado, a gente vai ir até o prefeito para ver o que pode ser feito, para lutar por vocês. Agora, eu quero que vocês avaliem. eu quero que vocês avaliem o que eu estou falando para vocês, porque para lutar para a educação foram poucos que estavam lá na reunião. E eu não estou mentindo, não, porque Zé Luiz está aqui, ele participou de todas. E não foram uma nem duas, não. Foram mais de dez reuniões que nós fomos e que nós batendo, pedindo e falando do servidor, que o servidor precisava do dinheiro dele. E nós estamos aqui batendo também em relação ao plano cargo de salário. Então, assim, avalie isso. Avalie isso. Porque eu vejo a pessoa vir aqui na Câmara, aplaudir, porque a pessoa falou aqui, mas depois ninguém foi lá. Correr atrás. É igual foi falado aqui, ah, que a Câmara, a mesa diretora que apresenta. Não, não é a mesa diretora que apresenta, não. Qualquer vereador aqui pode apresentar. Vem botar na conta da mesa diretora, não. É fácil botar na conta de alguém. E eu, eu não gosto disso. Coloque na conta certa. Ah, é a mesa diretora que tem que apresentar, não é não. Qualquer vereador aqui pode apresentar. Então, não vem colocar na conta da mesa diretora, não. Tudo cai na conta da mesa diretora. A mesa diretora apresenta, mas os outros vereadores votam tudo junto também. Igual foi das outras vezes aí, que fizemos aqui, que criou esse cargo aqui, todo mundo aprovou, mas aí depois ficou um aqui, sendo o bonito, que não aceitou, que não sei o quê, mas no outro, no outro, no outro presidente aceitou. E votou. Então, então, analise. Analise. Eu não estou falando o nome de ninguém aqui, presidente. Não estou falando o nome de ninguém aqui. se a carapusta servir, não posso fazer nada. Então, analise isso, porque a gente vai lutar sim, a gente sabe dos deveres de vocês, a gente sabe do direito de vocês, a gente sabe a situação que vocês estão passando. Nós não estamos aqui na inércia, como foi falado aqui pelo vereador Lala, hoje nós estávamos no hospital, hoje a gente estava em reunião com o secretário, a gente está cobrando do prefeito, o prefeito está falando com a gente que está tentando conseguir reverter a situação, que ele está buscando, ele mudou o secretário, ele está buscando maneiras de reparar o que está acontecendo de errado. Então, a gente está acompanhando de perto. Nós não estamos aqui omissos, não. Nós estamos acompanhando de perto, nós estamos indo, omisso a gente não estivesse indo atrás. Hoje nós estávamos no hospital, Lala, já falou aqui, hoje a gente estava lá. É claro que vocês, ainda mais funcionários da saúde, que na época da pandemia, era que estava ali na frente, na linha de frente, merece o seu salário em dia, a gente sabe disso, entendeu? E nós estamos aqui para lutar por vocês, sim, sim, podem contar conosco, podem contar comigo. Por hoje é só, muito obrigada. Com a palavra, o vereador Zacarias. gente, boa noite à mesa, boa noite aos vereadores, boa noite a todos. Lamentável, realmente, essa notícia que nos pegou pela manhã. o que seria um prazer recebê-los aqui. A gente fica também muito sensibilizado. Eu posso dizer aos senhores que hoje estou no calor das emoções, porque a gente foi pego, de certa forma, de surpresa, com esse decreto aí. primeiro, eu queria, sim, dizer que também estive junto ao Hospital São José do Havaí, depois de tantas tentativas para a reunião, entender aquele equipamento, entender a relação com o governo, e a gente pôde ter uma conversa lá com o doutor Eugênio Carlos, que pontuou para a gente como que a coisa está funcionando, e aí eu gostaria de afirmar a todos os ouvintes aqui, as pessoas, que o Executivo vai estar no Rio, sim, com o doutor Eugênio e com o representante lá do governo do Estado, para poder trazer para a gente uma comodidade maior no sentido das internações, a central de regulação, enfim. Estou cumprindo o meu papel, indo até lá, o que parecia estar difícil, mas nós fomos hoje lá para uma conversa, e a gente acredita, a gente acredita no Executivo que vai estar indo lá, mas que vá também para trazer uma solução. Porque, tipo assim, os vereadores se levantaram, fomos lá, conversamos, estamos tentando entender um processo, processo de relação, processo administrativo, entre o hospital, entre o governo do Estado, entre o município, mas o que a gente quer, de fato, enquanto vereador, é que o hospital e o município cheguem em uma conclusão onde nós possamos estar menos desconfortável. E aí eu não vou entrar no mérito, porque, quando eu digo desconforto, os senhores estão acompanhando aí a questão das internações, tudo o que está acontecendo. Então, assim, é para dizer que, enquanto comissão, eu também estive lá com os vereadores, representando os senhores, e que, se Deus quiser, o Executivo retornando, vai trazer para a gente um posicionamento que realmente satisfaça ao nosso povo no sentido da saúde voltada para o hospital São José do Havaí. Com relação ao decreto, fico realmente sensibilizado. Eu sempre volto num ponto para dizer que realmente eu sou um dos senhores. Por quê? Eu venho do RPA em 2017, mais uma vez eu falo aqui, eu fui deixado com um ano e oito meses de trabalho, mas tocou o que, de maneira assintosa, chamávamos de Big Fone, e alguém diz assim, passa aqui, precisamos ter uma conversa. Mas eu já sabia o que seria. Tive a dignidade de trabalhar com a minha equipe, de fechar o meu dia, sempre com um sorriso largo, com o meu dever cumprido, e ali ficaram cerca de três ou quatro meses que eu não obtive. Um homem desempregado perde a sua dignidade. E, para resgatá-la, senhores, eu passei quatro anos trabalhando de graça dentro de casa, voltei a estudar para ser eleito no Conselho Tutelar. E aí eu consegui resgatar a minha dignidade. Isso é importante, essa é a minha história. Eu coloco para dizer que eu sou dessa classe. E que, sem dúvida nenhuma, é, primeiro, eu não gostaria de fazer aqui, na minha fala, politicagem. Eu acho que a gente, enquanto vereador, legislador, a gente tem que ter uma seriedade e um respeito para com você. Então, politicagem, eu não vou usar essa tribuna aqui, eu sou este aqui. Entendo a situação morosa do governo, entendo o que o governo queira resolver, não vou aqui falar juridicamente, porque sou cru para entender a lei, embora eu busque, eu pesquise, porque também não vou aqui dar garantias. Eu ainda não conversei, inclusive, com o jurídico da casa para saber, de fato, se a mesa tem ou não tem o poder de derrubar esse decreto. Eu não conversei com o jurídico da casa para entender até onde nós, os vereadores, enfim, tudo parte de um estudo. Porém, estou com os vereadores, quero pedir aqui ao executivo e à minha fala, ela está chegando a você, executivo, que tenha um olhar diferenciado, que busque outros estudos para que haja outras soluções onde não mexa no salário, no bolso do profissional, que é a dignidade que ele tem. Estou com os vereadores, estou com essa Câmara, estou procurando, estou entendendo, estou junto com vocês. Ok? É só isso. Boa noite. Boa noite. Olha só, primeiramente, eu quero aqui agradecer a vocês, porque mais cedo, quando falaram que vocês vinham aqui fazer as suas reivindicações e tudo, a gente teve pessoas que ficaram até assustadas perguntando, e aí, como que vai ser? Eu falei, olha, os funcionários têm direito, a Câmara está aberta a todo mundo, a gente fica muito agradecido de vocês terem respeitado muito bem a condução do trabalho e a hora que vocês precisarem de vir, a gente está à disposição e que vocês possam ser ordeiros igual estão, porque aí a gente fica muito satisfeito e dá razão da gente poder até ajudar vocês. Então, olha só, vão tocar agora a reunião, porque a gente ainda tem que dar a palavra ao representante do CEP, então, senão vai ficar muito entardecido e não vai dar tempo para ele falar, ele já tinha feito o pedido. Tudo isso que vocês falaram aqui, a gente tem trabalhado, vários vereadores já foram na tribuna e falaram, às vezes um sobe hoje, outro não sobe, mas vocês podem ter certeza que todos os vereadores têm ido no Executivo cobrar isso, em outras reuniões que vocês não estão aqui, a gente já fez, cada um dos vereadores fez a cobrança desse mandar o aumento, de fazer, desse não pagamento, desse atraso, vocês podem ter certeza que todos os vereadores estão juntos, não tem distinção aqui, vocês podem ter certeza disso, a gente está com os funcionários, funcionários, a gente vê que vocês trabalham há muito tempo e vocês conhecem, agora, essa parte de dar uma definição qual dia, certinho, a gente tem cobrado o secretário, ele ficou de dar umas respostas para a gente e a gente vai passar para vocês. Agora, a única coisa que a gente não gosta de politicar, não, deixa só acabar, senão eu perco o raciocínio que eu vou falar aqui, aí olha só o que acontece, vocês só não podem cair negócio de politicagem de algumas pessoas, algum próprio vereador, por quê? É negócio da competência da mesa, eu só queria explicar aqui porque está na lei a competência da mesa, aí às vezes alguns vereadores falaram com vocês que é competência da mesa de fazer decreto para derrubar o decreto do prefeito, não é, eu vou ler, os dois, as duas propositórias, não, deixa eu ler, as duas propositórias, que eu falei até com borracha, não é borracha? Borracha sabe disso, mas aí teve pessoas que entram no meio de vocês e falam que é da mesa para tentar macular a vida assim a gente, então eu quero só ler aqui, ó, compete a mesa da Câmara, inciso segundo, é artigo 23, inciso segundo, propor resoluções e decretos legislativos que fixem a remuneração do prefeito, vice-prefeito e vereadores na forma estabelecida de lei orgânica, terceiro, inciso terceiro, propor as resoluções e decreto legislativo concessivo de licença e afastamento do prefeito, vice-prefeito e vereadores, então, essa que é a mesa que tem que propor esse decreto para acabar com outro decreto municipal, não é desse jeito, depois a gente vai até estudar com o executivo como que é, mas não é obrigação e propositura da mesa, então a gente gosta de deixar muito claro porque a gente está deixando vocês fazerem aqui porque tem pessoas querendo distoar isso para sacanear a mesa diretora, então isso é mentira, mas pode contar com a nossa briga, nós estamos juntos com vocês, nós estamos lá, mesmo que vocês não vejam, mas a gente está lá igual hoje mesmo, depois que saiu isso na imprensa, nós cobramos, então, se está revendo esse decreto, vocês podem ter certeza que tem força nossa nessa revisão desse decreto. vão autorizar, então, autorizo representando o CEP para fazer a palavra. Gostaria de cumprimentar primeiramente a mesa diretora, cumprimentando a mesa diretora, cumprimento os demais vereadores, os servidores dessa casa, e dizer para vocês, servidores da saúde, a educação não está tão melhor assim, não, talvez um pouquinho mais, mas não está tão melhor assim, não, e nós só vamos conquistar nossos direitos se a gente se juntar, se ficar a educação puxando para um lado e a saúde para o outro, o meio ambiente, ação social, nós não vamos chegar a lugar algum, nós temos que juntar forças, a gente tem um conselho do Fundeb atuante, nós temos o sindicato dos professores, que eu estou lá há mais de 20 anos, e mesmo assim nós temos muita dificuldade, eu sei que vocês não têm um sindicato para apoiá-los, eu sei que o conselho da saúde também não é tão atuante assim, se a gente não juntar as forças, nós não vamos para lugar algum, é importante falar isso, veja só, vocês estão dizendo, foi dito aqui nessa casa, que a saúde tem 8 milhões, a educação tem quase 30 e não pagaram o nosso reajuste até hoje, são quase 30 milhões que entrou nos cofres da prefeitura, porque nós, conselheiros do Fundeb, nós recebemos todas essas informações, nós entramos no site do TCE, e já vimos que do ano passado para cá, sobraram 8, e já chegaram mais 20, então a situação não é tão melhor assim, a gente precisa juntar forças, na aprovação das contas do ano passado, nós observamos, e nós temos um problema sério aqui, presidente, um problema seríssimo, que é a questão do orçamento, no ano passado tivemos alguns problemas sérios, quando chega lá em novembro, aí fica aquela correria para gastar o dinheiro, porque não vai cumprir os 70%, e aí aconteceu, inclusive, uma situação que foi pago algumas despesas sem dotação orçamentária, e isso vai penalizar o prefeito municipal, essa conta vai chegar em breve, está certo? Então, dizer para vocês da saúde, e para todos os demais servidores, se a gente não se juntar, nós não vamos chegar, se não tem um sindicato, fundem um sindicato, se não tem um sindicato, fundem um sindicato, se o conselho municipal de saúde não os apoia, não fiscaliza as contas, vão participar dele, vão lá buscar informações, não dá para a gente ficar mais nessa situação, a nossa cidade só está piorando, e o papel do sindicato, presidente, não é só cobrar salário, a gente quer ajudar na gestão também, nós somos professores, os profissionais de saúde são profissionais capacitados, todos nós temos uma formação e podemos contribuir, não podemos deixar esse caos que está acontecendo em nossa cidade, não é possível, e outra coisa, presidente, acordos não são cumpridos, nós tivemos aqui em 2021, doutor Iessi estava presente, o senhor também, Sinei, e foi acordado aqui a questão do plano de cargos e salários com a participação dos sindicatos, e isso não aconteceu, nós só participamos porque nós entramos, mas ninguém nos convidou, está certo? E foi acordado aqui nessa casa que é a participação do sindicato para elaborar o plano de cargos, isso não aconteceu. Outra coisa em relação ao plano de cargos, a proposta que nos foi feita, ela é vergonhosa, ela quer a proposta que foi apresentada para os professores foi que os níveis de formação, as diferenças 101 e o outro eram apenas de 5%. Imagine um estudante cinco anos de faculdade e depois que ele sai do ensino médio na carreira, cinco anos de estudo e vai ganhar 5%? Isso é um absurdo. As cidades próximas todas pagam acima de 10, a atividade paga 15. E o nosso município, o mais rico dessa região, Dona Oeste, nós somos o mais rico, vai oferecer 5%, isso é um absurdo. Então, dizer para vocês que apesar desse dinheiro que está lá do Fundeb na educação, também querem nos desvalorizar, também querem nos desmerecer. Foi para o... Não sei se o Paulo César estava presente, o Carlinho estava, o Sinei, parece que o Jefinho também, foi prometido para nós que até 31 de maio resolveria a questão do reajuste. O meu amigo lá de Raposo também estava presente, não é? E pior de tudo, minha gente, que pelo secretário de Educação, essas coisas serão resolvidas. mas o procurador da República deixou muito claro para a gente que não era o momento de fazer os reajustes. O secretário de gabinete na época também falou a mesma coisa e aí não é possível a gente avançar dessa forma. O dinheiro está lá e aí eu acho importante, presidente, convocar ou convidar o secretário de gabinete e o procurador. Tem que explicar por que tem dinheiro na conta e não paga nem a educação nem paga a saúde? O que está acontecendo? Eles têm que dar explicação. A minha sugestão é que vocês façam esse convite se for necessário. A voz está difícil, fizemos caminhada com os professores ontem na Avenida, a garganta foi para o espaço. Mas vamos continuar na luta. E aí, presidente, eu vim para cá hoje até para dizer, até para falar que a gente não só critica, a gente também tem que reconhecer até que depois de muita luta o FGTS começou a ser depositado. Mas aí tem uma notícia boa e de repente vem uma outra catástrofe que é a questão do decreto. Eu não acredito que avance, não. Eu não acredito que avance. Mas é preocupante, as pessoas já estão com dificuldade de pagar suas contas e aí vem um decreto desse. Bom, uma outra coisa, esse plano de cargos nos perguntaram para nós do sindicato, vocês vetariam, vocês, quem vocês não gostariam que estivesse organizando o plano de cargos? Não temos veto a ninguém. não temos veto a ninguém. Mas, quando apresentamos os nossos nomes, fizeram um veto ao nome de um colega nosso, que é professor antigo, um colega que foi eleito pelo Sindicato dos Professores, inclusive com o voto dos profissionais de educação do município, e aí não vejo razão. Aí, quando fomos lá para o gabinete, e aí fizemos essa colocação, aí o procurador voltou atrás. Mas não resolveu. Até hoje, a comissão para elaborar o plano de cargos não aconteceu. Mas uma coisa é certa, nós vamos dizer para vocês, vamos dizer para aqueles que nos ouvem, inclusive para o procurador e para o gabinete, nós não vamos aceitar essa diferença de 5% de nível na formação dos professores. Não vamos. Não tem a mínima condição de você estudar cinco anos, de repente você faz a formação de professor, aí vai para uma graduação, uma licensatura, ganha 5%. Aí depois você estuda mais. O triênio que você não faz nenhum esforço a nível de estudar, mas apenas trabalhar o triênio para começar, começa com 10%. E como é que quem estudou mais vai ter apenas 5%? Está acontecendo também lá a mesma situação com o governo do Estado do Rio de Janeiro. E é importante também, já que essa casa tem uma ligação muito forte com o deputado Jair Bittencourt, que nos ajude também em relação lá ao governo do Estado. Porque o que está sendo passado para a comunidade é que ele vai pagar ou implantar o piso nacional para a educação. Só que é mentira. É uma mentira deslavada. Ele quer pagar o piso apenas para quem ganha até uma faixa salarial. Ou seja, no máximo vai pagar para 30%. Os outros 70% dos profissionais da educação do Estado do Rio de Janeiro não serão contemplados. Portanto, presidente, agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Essa casa é uma casa que sempre tem nos apoiado. Eu creio, tenho certeza que vai apoiar também os servidores da saúde. Quero também colocar para os servidores da saúde mais uma vez ratificar isso. Se a gente não se unir, nós não vamos chegar a lugar algum. Eu me lembro muito bem talvez tenha algumas pessoas aqui que se lembrem que em 2008, quando foi feito o corte da produtividade, nós estivemos na rua. Nós fomos para a rua. E aí? De novo, nós vamos deixar passar, vamos deixar fazer isso conosco. Não é possível. A gente está parece que em um estado de dormência que a gente não reage. Tem que reagir. É direito. e a gente está falando de coisas técnicas. Tem dinheiro, tem dinheiro no Fundeb, eu tenho certeza, vocês já falaram, tem dinheiro lá na saúde e precisa melhorar a gestão, presidente. Me dirigi a todos os vereadores, precisa melhorar a gestão e nós estamos aqui para colaborar também. Temos formação para isso, entendemos de orçamento público. várias pessoas lá do sindicato dos professores fizeram pós-graduação na questão orçamentária, na questão fiscal e nós podemos. Só que as pessoas acham que você não tem competência. Mas nós temos, já aprovamos. Em 2001, Carlinho lembra disso, mandaram um projeto de lei aqui para fazer eleição do conselho do Fundeb. Nós chegamos aqui, falei, inclusive, liguei algumas vezes para o meu amigo Adenilson, 2021, e nós falamos assim, a lei está errada. A lei está errada. O doutor Eressi também, de prontidão, disse, não, realmente, a lei está errada. Quando eu voltar. E é aí que o procurador fez lá o conselho. Então, a gente tem que participar. Nós somos servidores, contribuímos com o nosso 14%. Além disso, fazemos um trabalho fundamental na cidade, vocês principalmente que lidam mais com a vida das pessoas, nós lidamos com aprendizagem e conhecimento. Então, eu me lembro que, parece que já está lá dentro, em 2021, nós pedimos ao ex-secretário de Educação e à ex-secretária de Saúde que viessem aqui falar para o servidor, dar um alento, já que nós estamos vindo de uma pandemia, nós perdemos amigos, irmãos e familiares da educação, na pandemia e da saúde também. Não deram a mínima bola. E depois, nós ficamos numa discussão infinita que, se merecíamos o abono da educação ou não, vocês se lembram disso. Portanto, é isso, presidente. Eu sugiro que vocês convidem o procurador e o secretário de gabinete. Por que que tem dinheiro na conta do Fundeb e não paga? E se sobrou oito milhões no ano passado, a lei diz que esses oito milhões podem custear o reajuste do Fundeb em janeiro. E isso também não aconteceu. Está certo? Então, é isso. Agradecer, presidente, pelo espaço, todos vocês da mesa, os demais vereadores, vocês que estiveram presentes aqui, e só ratificando. Eu vou ser chato nesse negócio. Se não dermos as mãos, nós vamos continuar nessa situação, porque as pessoas se acostumam. Eu vou explorar, eu vou explorar, eu vou explorar, porque ninguém reage. Está certo? Uma boa noite para todos. Obrigado, presidente. Obrigado a todos vocês. Então, Alu, eu quero cumprimentar mais uma vez a todos da saúde e como vocês viram, todos os vereadores que estão à disposição e a gente vai brigar para ver o que a gente pode falar. Então, olha só. Então, como a gente, a gente, acho que vocês viram que a gente está à disposição de ajudar vocês e tudo. O momento, já passou um tempo, a gente deixou cada um que pôde falar e quis falar aqui e a gente agora, cada um vai, cada um dos vereadores aqui, eu acho que vai trabalhar de um jeito para tentar sanar isso juntamente com o Executivo. Então, agora, não havendo mais nenhum dos seus vereadores querendo fazer uso da palavra, encerra a presente sessão, dando finalizado o trabalho, marcando nova reunião ordinária para o dia 12 de junho de 2020, às 18h, em seu horário regimental. Muito obrigado a todos. a sua melhor opção na internet.